Antes de começar esse vídeo, eu peço que vocês assistam até o final para entender realmente o que está acontecendo no vídeo. Pois é pessoal, estamos vivendo em momentos bastante complicados de pandemia, em que todo cuidado é pouco, porém é necessário. Muitas pessoas partiram dessa para melhor por conta disso, pela falta de cuidado, talvez por ser mais velho, ter uma saúde mais frágil ou novo também. Mas enfim pessoal, o mais antigo dos integrantes vivos da tradicional banda cabassal dos irmãos Ancieto e um dos mais importantes ícones da cultura popular cearense, Raimundo José da Silva ou Raimundo Aniceto, morreu na noite deste dia 15 em Crato, vítima de Covid-19 aos seus 86 anos. O brincante estava internado desde o último sábado, onde vinha sofrendo por problemas cardíacos. Mestre da cultura, reconhecido em 2004 pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Raimundo era o último integrante vivo dos irmãos Aniceto, da geração formada pelos filhos de José Lourenço da Silva e Maria da Conceição. Seu avô criou a banda no século XIX, ao pé de Alpé da Chapada do Araripe. Agora seus sobrinhos permanecem à frente do grupo. Segundo seus familiares, Raimundo estava doente, já fazia 22 dias por problema do coração, mas a Covid-19 só foi descoberta após sua internação. Antes, três exames em sua casa deram negativo para o novo coronavírus. Há quatro anos já havia sofrido um acidente vascular cerebral, o AVC, que prejudicou sua adicção. No hospital, há cinco dias teve falência múltipla dos órgãos. O enterro foi às 10 horas deste último dia 16 no cemitério Nossa Senhora da Piedade, em Crato, onde antes, em frente ao local do sepultamento, acontecia um cortejo comandado pelos remanescentes do grupo. Pois é, pessoal, desejamos que Deus possa confortar o coração dos dois familiares e que ele possa descansar em paz. Agora nós vamos para a última notícia, e essa notícia tenho certeza que você não sabia. Quem era de Santos, o intérprete do vilão Álvaro na novela das 21 horas, Amor de Mãe, que será passada novamente a segunda parte no ano que vem, é um ator excelente. Muita gente já sabia. O fato é que, na vida real, o astro pernambucano tem vida e sentimentos completamente diferentes ao do seu personagem. Irandir é casado com o professor universitário Roberto Efren Filho. Segundo a matéria do Notícias da TV, do site UOL, eles estão juntos há seis anos e não apenas fazem programa de casal. A dupla também curte muito programas, como o Carnaval. Através dos blocos de Carnaval de Pernambuco, Irandir, quando identificou, esbanja simpatia e carisma para seus fãs, arrancando elogios nas redes sociais. Pois é, pessoal, quem vê ele na novela, assim, assiste ele um vilão, tipo de hétero, ninguém dá nada, assim, ninguém pensa que ele já foi um gay ou é gay na vida real. Pois é, pessoal, na novela não parece e pegamos muitas pessoas de surpresa. Ele realmente é gay, por mais que não pareça. Pois é, pessoal, ficamos por aqui com essa notícia e nós desejamos mais sucesso para o ator. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.